Então esse aqui é doideira, eu vou passar a letra aqui pra vocês mano, pra você jogar isso aqui Então no celular é só instalar lá o aplicativo do Game Pass e no PC você vai no navegador xbox.com.br play, aí você aloga com a sua conta, o que você tem que ter na sua conta? Uma assinatura Game Pass Ultimate Na nuvem lá, se você já tem, vai renovar e tal, na nuvem tem um código lá rolando, um cupom que acho que dá uns 25 reais de desconto, um bagulho e tal, top né, porque geralmente ele é uns 45 reais essa assinatura. Netflixzinho mano, pra tu escolher um jogo ali e jogar sem o seu PC tá baixando e rodando o jogo, é na nuvem, ele só tá tá na tela aqui, eu tava no controle no caso entendeu? Tava no controle. No celular tem alguns jogos que pegam o controle de tela, eles configuraram lá né, mas a maioria precisa do controlinho, aí é bom ter um controlinho né, bluetooth. E mano, o primeiro mês do Game Pass Ultimate é 5 merrill 5 merrill 5 merrill E eu já fui assinante do Game Pass Ultimate algumas vezes só que eu fui lá e pra mim tava como se fosse a primeira vez, então foi 5 merrill 5 reais o primeiro mês, aí depois vai pra net 45 tem uns pack também, que são vários meses, aí fica mais barato enfim, é isso. Netflix do jogo, você escolhe lá e vai aqui, não sei se é do navegador, é a primeira vez que eu tô usando o celular mano, no celular né, precisa lá doar pro casinho aqui inclusive eu não sei nem se, se, se rodou, se travou mano só não consegui botar o som, só eu fiquei meio triste mano que é o som do PC que não tá indo pro outro mano, eu tô em dois PC aqui, entendeu só tá ó, esse aqui da música esse aqui eu não sei não hein, travou não mano, o outro foi tão rapidinho esse jogo que eu nunca joguei, ia dar uma testada tá, vamos voltar pra um bagulho pesadão então, Mac volta bom, vou voltar aqui olha, olha mano, que que a gente dá uma testada aqui, coisa rápida pra gente ir lá pro Genshin pode ver, eu não joguei não mano, o Celeste a gente zerou hein, Cial Cial Games olha o que tem aí ó, Banjo-Kazooie lá do 360 né mano Battlefield 5, eles tão com parceria com a EA né velho que bagulho, maneiro, tamo vendendo aqui o jogo pros caras aqui mano crackdown, esse control aqui é maneirão né, mas era pesado mano no PC eu nem arrisquei, no celular menos Dead Ciel, jogamos também né, lá no canal Dead Ciel é maneiro porque a galera do chat da live pode virar o pombo lá dentro, fica maneiro o Doom mano, vou jogar Doom é muito jogo mano esse aqui deve ser bom, só que como é RPG né aqui que a gente quer fazer um teste rápido, ia dar problema mano, tá aí ó, e vai e vai, e tome, e tele olha, cadê o Psychonaut, lançou esses dias né mano lançou esses dias e tá aqui ó pra você poder jogar sem precisar comprar o jogo, sem precisar ter console tá aqui vou no Psychonauta vamos ver se aqui vai ser mais rápido pô, o outro eu comecei, ele foi rapidinho e falei, vou mostrar na live aí o outro ali que a gente foi testar, deu ruim do navegador mano aí ó, tá vendo? olha o lado do bagulho, pô, o outro lá tá bugado mano não saiba, vacila, que ele lá é brasileiro e eu hein, vou botar a tela cheia aqui pronto jogando jogando Gears 6, pô, aí não lançou ainda não pô é o 5 último pô tentar cortar tudo aqui, dá? ah, esse aqui ó né, Double Find aquele outro tava bugado, pô entendeu? default, test language português brasileiro, pô eu tenho que mexer então na localização do site aqui porque os bagulho tá entrando em inglês legibilidade sim tô mexendo no controle aqui direto mano só pluguei dele pode ir? como é que eu começo? ah, é o B é o B, é o B, é o B tô de bola eu vou pular aqui mano o jogo tem a história maneirando mas só pra ver o gameplay aqui se tá com atraso ou não a imagem de um console em si plugado na sua TV lá, bonitão né é um pouco mais suavinha né novo jogo o som, o som ligou, o som vocês tão ouvindo? agora que eu me liguei que o som tá olha o som do jogo aí pô tá travando o que que tá travando aí mano? deu aquela extravação doida? aí ó, aqui ó aqui pô aqui pô a câmera ó o mouse ali na tela pô ó, navegador filho navegador pô doideira hein caraca mano tá travando mano? qual foi rapaziada? enfim, deixa eu dar uma corrida aqui você quer o cara que entra no sonho dos outros né e falar pra vocês porque aqui na tela um pouquinho grande né essa minha tela não é muito grande não mas na telinha um pouquinho maior você tá bonitão entendeu mas você vê que não tá aquele liso liso de um console na tela jogando no celular como a tela é menor tu nem sente esses bagulhos ih, agora correu agora tá andando rápido ih, mané fechou e agora? parou de travar? socar as caixas ah mano outro jogo bagulho navegador direto rapaziada meu Deus mano fala um jogo aí pra testar aí fala um jogo aí isso é jogo de terror com os personagens feio assim que isso mano só é né tem um estilo de arte próprio ali pô respeita pulo duplo hein olha aí o mouse na tela que tá feio né meu Deus tá vendo qual foi mano meu Deus minha cabeça agora bugou filho testar o Forza pô esse a gente já jogou na live já mano mas dá né dá aqui também no celular o Forza como é um jogo né velocidade suprema ali o que acontecia é que a música as vezes dava uma engasgada pô mas a música ela tem em copyright o escritório ficou ficou de lado mano tava engasgada na musiquinha quando tava em alta velocidade quando tiver deslizando na parede olha gostei hein meu Deus caraca tá bonitão mano eu quero um jogo mais realista mano Forza mesmo sabe que eu não sei se vai demorar muito pra gente entrar em algum mundo aqui em alguma cabeça entendeu eu não joguei não tô pulando aqui só já entramos aqui ó no mundo da da dentição esquiva ah tá dá pra bater esquivar dos negócios caindo na cabeça beleza o que que é isso aqui aí ó isso aqui é colecionável né coletável RT caraca meu irmão arremessar aonde lá caramba encaixou caraca tá bonito olha o né jogo diferenciado bonito do próprio jeito só os fracos se confundem capa 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 ah não é fala pode ter os bonecos é estilo de arte dos jogos mano genshin por exemplo não é realista né ele é mais pô de anime né estilo de arte de anime mas mano é isso pra que você vai comprar console agora isso aqui ficando popular de forma que dá pra jogar pô até no celular que já mostramos aqui mas se você perdeu pô aí deu mole também né posso ir no Destiny eu não sei se tem no PC não talvez no PC não tenha porque eles querem que você pague né liguei a internet aqui tá mano esse aqui pô pô maneiro também jogo de bola ó kit game vou ter que mexer na ai o que que eu fiz ali não sei mais né ih travei o bagulho estraguei a parada chegou ontem no Brasil mano esse aqui ah não não estraguei não pô mais um na conta valeu aí agora sim pronta foi salve Luder tudo bem nada de Genshin hoje que nada de Genshin que isso mano deixa eu mostrar um bagulho diferentinho falei que eu vou no Genshin ah não aí pô aí que que é isso né pô tô animado aqui com o bagulho mostrando aqui né na moralzinho esse cara né mete essa mano abri a live atrasado porque eu tava gravando o que Genshin é Diverson que bom que você entende a gente mandou um resub aí brabo dos 11 meses mesmo a gente não estando no Genshin ou manda essa não pô que né isso aí inclusive é passivo de punição no chat aí mano lê as regrinhas aí rapaziada tá bom é negócio de fiscalizar jogo aí é chatão enfim daqui a pouco vamos pro Genshin também tá só animadinho aqui rapidinho Gears 5 ou Forza mano deixa eu ver tem o Destiny aqui dá pra pesquisar tá não tem no celular você consegue jogar o Destiny mas como o Destiny tem a versão própria de PC eles não devem ter deixado aqui né aqui tá suavão rapaziada vou ter que fechar lá o negócio lá hein ó tá dando ruim a live aí né e no Gears mais um mês com esse extra emergente fina eita esse aqui foi direta é e o Mab obrigado pelos 5 brabo demais Diverson mandou os 11 tá travando mano eu vou pô vou vou resetar aí mano moleque chegou cobrando aí ó vocês estão até com delay mano GeForce Now então GeForce Now pelo que eu vi na época você teria que comprar o game mano cada game aí né tamo junto Jonas só não precisa cobrar não agora tá liso tá liso mano se não jogar guenchi o bagulho trava reminente eu zerei pô botei no canal não lembro a gente pô a gente zerou zerou em live no caso tá liso agora tá suave mano aí ó esse aqui entrou mais um falar no control eu botei Victor Pendragon obrigado pelos 2 meses tamo junto parceiro e o map hein se não viu agradecendo agradeci ah o plague é maneiro esse Avengers tá meio tá meio estranho tá meio estranho vai lançar daqui a pouco o Guardião da Galáxia aí pode ser né olha lá Flash and Light pô tem que mexer lá no idioma só porque ele tá em ah aqui em cima tá em us né por isso pô Rita que tá funcionando também mano esse jogo acho que tá em português mano Diverson 11 e o map 5 meses Victor Pendragon 2 meses tamo junto rapaziada opa boa noite aqui da AFA será tomado a prancheta hoje dos ficais não ih ficau The Foundation Yes I Go Burnout ah isso aqui é pô já nem comecei o bagulho já tava oferecendo esse aqui é pesado hein mano áudio ó audiolenguas ah não áudio acho que né mas e a legenda Brasília Português GG é isso exibição brilho grão música controle jogo show né tutorial tá habilitada voltar vou player pode sempre aumentar um pouquinho isso aqui pra ficar mais bonito legenda ligada novo jogo mandaram testar isso aqui isso aqui eu nunca joguei isso aqui né premiadíssimo né é pô era só botar ali um em português agora que eu vi que tá in us inglês que ele detecta automático né se tiver em português né mano esse aqui é o bicho né mano caraca no navegador mano cadê enquanto isso no celular aqui eu também tô abrindo não sei se vai deixar né porque a conta eu não sei se pode usar em vários negócios mas no celular mano é só baixar o Game Pass aplicativo não é verdade aplicativo Game Pass aplicativo Game Pass os game entendeu isso aqui é só jogar mano só que tem uns que são específicos pra celular tá né todos que vai tá ali pro celular né da mesma forma que tem uns que pega no celular e não no PC tipo dash né ó nuvem só jogar mano só clicar e jogar mas no celular tem que ter um controlinho né Bluetooth alguns não precisa esse é fiscal vou pular rapaziada só pra só pra né aí ó controlzinho tá rolando e ela fala mesmo mano pô no Genshin não mexe a boca não isso que eu ia falar velho porque no já não precisa mais caraca o frame rate tá maneirinho velho que isso parceiro queria botar 30 frame rate pra deixar mais bonito mas não sei se pode peguei hein peguei vou subir hein ah tô fugindo já era fui pra casa valeu eu não acelerar uia só tá uma umas granulações né mas eu não sei se é do jogo eu devia estar testando algo que eu que eu já joguei pra poder comparar é assim mesmo mano que joga assim olá ih tem o Ray Tracy aí ó tá vou no elevador então ih ó o Bulim caraca que jogo bonito maneiro né mano daí se você já não precisar mais de console imagina mano os gacha você pode jogar jogo de qualidade de console no celular os gacha não vão se criar mais não peguei peguei tem residente aqui também não no celular tinha né que eu não sei residente 7 elevador pra cá parceiro era ali né o elevador nossa esse aqui é o elevador aqui é isso aí no celular você vai né mano imaginou hein esse jogo esse jogo aqui é pra jogar na calmaria no caso né geralmente né tá com delay qual foi vai rodar no pc cara então isso aqui não roda os jogos mano isso aqui você não baixa nem instala tá rodando meio que num console lá no né no servidor deles lá aqui só chega pô o gameplay pra tu né nisso acaba tendo um delayzinho ali sim não dá pra mentir não ih mano achei olha é um filme mano olha o cabelinho dela velho ó óia esse aqui eu não sei se tem no celular não vai ficar maneiro também coisa aqui hein ó não pode tem que trazer coisa pra cá pra ligar isso aí mano enfim cara tá aí no caso tu pegar um jogo que é de fps e tem aqueles modos online pvp tá ligado aí já dá uma complicada quando é que eu dou tiro aqui rapaziada entendeu na questão do do delayzinho que tem tu vai tá na desvantagem pô esse travamento aí foi na live mano não foi aqui não desgraça minha placa de captura pistola eita ih mané que isso minha vista ih vai dar ruim então a arma tá falando tô pulando tô pulando é pra não dar spoiler pra vocês hein Dicaris tamo de volta e esse jogo é toque demais aí sim Dicaris isso aqui em live eu não sei mano se a galera quiser qualquer dia a gente zera um bagulho aqui também mais louco né mas tem alguns aí que tamo devendo já aqui na pulança aqui eu subo subo e aqui que perigo rapaz caraca tá muito fluido e agora corpo a corpo vem 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 desgraça toma ih conquista e tudo tá vendo a mão chega a treme é minha hein ah tá ah tá quebra tudo rolando no chão de rir e a cegueira e a cegueira ô bicho da olé pô eu tô tipo eu tô mirando e atirando e tá tá certinho o que tá errando sou eu mesmo desacostumado né ó recarrega ela recarrega sozinha que isso mano que isso poderosa demais arma de serviço regenera automaticamente quando tá em uso o gato querendo entrar aí né tá aí pô aí aí tá aí você vai morrer pô não pô tome saia vai se o velho ainda avança esses bichos mano e a gente vai dar tiro também qual foi toma sai daqui rapaz sai seu safado olha lá olha lá o teco teco lá epa serão os lutezinho no chão tá deu pra testar né deu pra testar né mano pô isso aí isso aí é a pessoa isso aí não é grafo não mano nem vem ih mano enfim jogar mais narrativa e tal né caraca você tá louco mano ó dei uma pausada vou sair-me eu consigo tipo ah já tá salvo já os bagulhos né esse aqui ó aqui eu tô GG mano aqui ó navegador filho navegador meu Deus do céu que absurdo maneiro de novo no PC é só entrar no aqui deixa eu ver se eu consigo entrar em português aqui eu tenho que botar o PT lá em cima aqui ó PTBR né PTBR pronto aí agora vai tá tudo tudo vai iniciar em português eu tava tendo que entrar ué tá o Dash né aqui pra ser pode jogar ih mano tem um Dash por que não apareceu na hora que eu pesquisei safado tem sim no PC é xbox.com barra play pronto aí se tiver em inglês você muda lá embaixo né e no celular é o aplicativo Game Pass e aí você tem que ter o Game Pass Ultimate assinatura igual a Netflix mano tá clicou no joguinho jogou caraca mano Xbox patrocina nóis gostei disso aí mano se não vou jogar PS4 aqui na live aqui zerar um agora eu vou né